Sou filha da professora Lúcia, eu tinha dito que eu não ia falar nada, certo? Porque quando disseram que ia fazer uma homenagem para a professora Lúcia, vocês sabem que a emoção fala mais alto. E eu confesso a vocês que só Deus mesmo está me dando força e para que eu possa vir aqui agradecer a vocês. O que eu quero dizer para vocês é que o primeiro ensinamento que foi dado pela professora Lúcia foi do lar, foi na casa dela, onde uma pessoa simples, de cor negra, filha de pessoas humildes, teve a capacidade de se formar. Vocês sabem que naquela época era muito difícil o filho de pobre, o saco, o estudo que minha mãe trouxe, certo? Ela casou também com a pessoa humilde, um homem de fibra, um guerreiro. E eu creio que isso só foi possível porque o lar da professora Lúcia foi vivenciado com harmonia e com muito amor. Hoje eu estou aqui para agradecer a vocês. Não sei quem foi a escolha do tema, mas eu quero dizer a vocês o seguinte, do alto para a luz. A luz é a luz que reflete na estrela. E a estrela, o brilho da professora Lúcia, refletiu em cada coração. Hoje, a família da professora Lúcia está muito feliz com essa humildade. E antes de terminar, eu quero agradecer ao irmão dela, à professora Osmeida, ao seu expedito, meu tio, certo? A pessoas que me ligaram e quando soube dessa homenagem, chegou e disse assim, eu gostaria muito de estar presente na alma do posse. Minha mãe, ela começou a jornada em Lagoa Grande, certo? E daí ela veio aqui para a Isacolândia. Isacolândia acolheu-se com braços abertos. E hoje, eu quero chamar aqui, a Adriana, quero chamar a Ney, o representante da Secretaria de Educação, de Cultura, Esporte e Petrolina. Eu quero agradecer aos amigos da professora Lúcia. Eu quero agradecer aos parentes da professora Lúcia, os estudantes da professora Lúcia, as colegas de trabalho da professora Lúcia. E eu digo uma coisa a vocês, a vocês, fisicamente, ela não está aqui. Mas, eu creio que cada coração, ela está aqui, certo? Então, meu, muito obrigado. Toda a minha gratidão a vocês do Seneio, a vocês das outras escolas, do Afeitamento, a escola do Alves, certo? A escola Lúcia Moreira. Então, muito obrigado, certo? Eu estou aqui, sem palavras, quero agradecer a Adriana, Ney, e eu gostaria que todos que contribuíram para essa festa linda, ficassem aqui, junto com a família. Eu gostaria que a gente gostaria que a gente gostaria. e eu gostaria que a gente gostaria que a gente gostaria. E eu gostaria que a gente gostaria que a gente gostaria. e eu gostaria que a gente gostaria que a gente gostaria. E eu gostaria que a gente gostaria que a gente gostaria,